Um papel, assim, olha gente, isso aqui é um documento, aonde foi me passado, meu glória a Deus, 80 mil reais que eu vou trabalhar, que eu tive uma revelação, vocês estão me ajudando, mas... Oi povo santo, e aí gente, tudo bom com vocês? Como é que vocês estão? E nem olho pra minha brusa pra dizer assim, Kátia agora só tem essa blusa, ai gente, não é não, eu comprei essa, o carro tá passando aí, eu não vou cortar esses vídeos não, eu comprei essa e comprei outra, porque gente, é a única blusa que tá podendo eu vestir, porque é mais fresca, as outras blusas são muito calorentas E essa blusa aqui, deixa eu ficar aqui um pouquinho pra vocês verem, olha como ela é bonita, gente, tá vendo? Foi 200 reais, ui, caiu aqui, foi 200 reais essa blusa, 200 menos um zero 200 menos um zero, e aqui é meu turbante Gente, quero falar aqui pra vocês, vou reagir aqui, é um vídeo, o negócio é sério, gente, o negócio é sério E as pessoas ficam, ah, pra que que você tá falando, deixa pra lá, não fale, não, não, eu vou falar sim, porque o canal aqui é pra falar da vida dos outros, então eu vou falar o que? Eu tenho que falar, meu filho, né? Então, vamos lá aqui, eu quero mostrar pra vocês aqui, um canal, deixa eu abaixar aqui Eu já falei aqui até dessa senhora, né? Dessa senhora, é, o canal, é, deixa eu ver aqui, o nome do canal O canal é Ministério Santidade, o nome do canal, eu acho que o nome dela, Ministério Santidade é o senhor oficial É, vejo aqui alguns vídeos, né, ela fazendo orações, né, que por sinal essa irmã nunca mais nem apareceu no canal Então, eu quero, eu não vou colocar o áudio dela aqui, não vou, não tô nem afim Mas, eu queria fazer um desafio de novo, né, porque eu canso de fazer desafio aqui, ninguém aceita, não faz nada Eu tô falando se tratando dos pregadores de sã doutrina, né? As outras pessoas não, os outros irmãos, os outros canais não, porque os irmãos são aí o que são, falam mesmo o que tem de falar E eu tô falando assim, desses que pregam a sã doutrina Porque, eu faço um desafio a esse povo assim, ó, vocês não tão pedindo doações pra poder comprar a sítio, comprar chácara, né? Porque depois desses vídeos, deu os vídeos do Flávio Amaral, onde Flávio tá, mas ali você tá vendo uma obra andando Você tá vendo uma obra andando, né, indo pra frente, a obra de Deus E aí, você vendo a obra andar, você se empolga, né, até as pessoas que tem condições, né, de fazer doações Doam, porque muitas coisas que tá sendo feita aí, ajudando os meninos Mas, eu queria fazer um desafio, apesar do meu canal ser pequeno Essas pessoas, igual essa senhora Nathalie, né, porque essa criatura, essa irmã, né, da pregadora da sã doutrina Ela falou uma coisa no vídeo dela que eu até concordei Ela disse que quando começou a seguir logo a sã doutrina, quase ficava louca Porque até o espirro que ela dava, ela achava que tava pecando Eu vi muito bem o vídeo dela, entendi, assim, o que ela falou E ela falou que realmente tem que ser aos poucos, o Espírito Santo tem que fazer a obra Só que eu não vou me focar nisso aqui, não Tô falando aqui, pra vocês não dizerem aí, os que ficam na moita Que eu fico pegando no pé das pessoas, não é isso Então, assim, só fiz um vídeo aqui, onde ela fala que, por sinal, eu não achei mais esse vídeo Eu tenho esse vídeo baixado, né, que eu baixei esse vídeo Onde ela fala que estava com 80 mil reais pra comprar um sítio No qual foi revelado pelo Espírito Santo Que Deus revelou a ela que era pra ela comprar esse sítio Pra abrigar pessoas e ajudar as pessoas carentes Até aí tudo bem E, de repente, essa dona senhora Nátaly já fez outro vídeo, né, falando E nem adianta ficarem falando aí nada aqui nos comentários, os incautos Viu? Porque aí esse povo se aproveita, eu não falo da vida de ninguém Eu fico no meu canal aqui orando É claro, é claro que eles vão ficar fazendo isso Porque se ele fizer um vídeo falando de mim ou falando de outra pessoa Vai perder um dia e um vídeo de tá pedindo, né Então, assim, eu queria fazer um desafio a esses pregadores Assim, vamos supor, né Vocês vão fazer uma casa Vão comprar um sítio, uma casa Que é pra abrigar pessoas Então, no nome de quem vai ser esse sítio? Hein? Eu vou fazer uma pergunta aqui Igual o evangelista Sandro Márcio fez E falou no vídeo dele Esse sítio vai ficar pra quem? Né? Que Deus conserve a senhora Nátaly aí Na sã doutrina, na presença de Deus, né Irmã, como a senhora tá, né É que Deus te conserve assim Mas se acontecer da senhora dar uma desviada, né Ou não querer mais tomar conta Porque, como eu digo aqui Nós somos falhos O bom é Deus e o santo é Deus Mas nós estamos sujeitos a tudo quanto é falha Na nossa vida, né Que se não for misericórdia de Deus Que venha nos alcançar, né Como tenha alcançado A gente é engolido vivo pelo capiroto Então, assim Com roupa de saião e tudo Cocó no cabelo e tudo Então Eu queria Eu faço essa pergunta Vai ficar no nome de quem Essa instituição Que vai ser comprada com 80 mil reais Vai ficar no nome de quem Aí eu desafio a vocês Se vocês querem mesmo fazer a obra É como outros canais aí Que refutam esse povo Pode fazer esse mesmo desafio a eles Eu desafio a vocês fazerem assim Você não tá com 80 mil na mão Não é pra obra de Deus Você fazer uma documentação Em caso contrário Você Não é porque o dinheiro foi doação O dinheiro foi doação Foi como eu fiz aqui Foi pouquinho A cadeira da Da Sicília Cheguei aqui E prestei conta Hein A cadeira não foi comprada No meu nome Porque assim Vamos supor Eu vou comprar uma chácara Um sítio Porque eu tenho que abrigar pessoas Porque o meu chamado é esse Deus me chamou pra isso Então eu vou fazer isso E vocês vão ter que me Dar uma oferta Pronto Aí o que é que eu faço Eu procuro uma instituição Né De caridade Onde eu tenho um trabalho sério Pode ser até um abrigo de idosos Pode Pode ser um orfanato Pode Até um presídio Onde tomar conta de jovens Infratores Alguma coisa assim Aí isso aí talvez não Porque se eu fosse presidente O meu a ver Esse povo Tinha que ralar no sol quente Como tem aqui na roça Plantando milho e tal Pra poder comer E não ficar fazendo churrasco Dentro da cadeia Né Mas isso aí é o trocado Procurava uma instituição Vamos botar gente Idoso e criança Porque idoso e criança Idoso volta a ser criança E fazer assim Olha Eu me chamo Rosa de Sarão Variedades Tem um canal Meu nome é Kátia Muito prazer E eu quero fazer Uma documentação aqui Quero que um juiz assine Aonde eu tô com 80 mil reais Pra comprar uma chácara E vou comprar chácara Pra abençoar pessoas E tirar pessoas da vida Né Da bebedeira Prostituição e tal Mas caso contrário Eu não permaneça No evangelho Ou caso contrário Aconteça alguma coisa Comigo Eu vou assinar Esse documento Que isso aqui Vai ser passado Pra essa instituição Pronto Aí sim Você vai provar Que você é verdadeiramente Uma mulher de Deus E um servo de Deus Sabe por quê? Porque se você der um virote Sair da presença de Deus Hein? Ou algum Você acontece Morrer Alguma coisa Que todo mundo morre Pra quem vai Esses 80 mil reais? Hein? Será que essas pessoas Que ficaram ali Vai ficar desdonos Tomando conta Daquilo? Hein? E se a pessoa morre E tem filhos? Hein? Como no meu caso Né Eu Jesus me leva Eu tenho dois filhos E tenho meu marido Hein? Vai ficar pra quem Esse dinheiro Essa instituição Não é pro meu marido? Mas não é a obra De Deus Então Vocês tem que fazer isso Mostre aí Que vocês são de Deus Com essa atitude Você Arrecada Cento e tanto 200 mil Um milhão Mas você faz Uma documentação Apresenta aqui Um papel Assim Olha gente Isso aqui é um documento Aonde foi me passado Meu glória a Deus 80 mil reais Que eu vou trabalhar Que eu tive uma revelação Vocês estão me ajudando Mas Eu estou aqui Enquanto eu estiver Em vida Vai ser meu E do povo Que eu vou estar trabalhando Nosso Melhor dizendo Mas algo aconteça comigo Ou pode ser um carro Que foi doado Então vai passar isso aqui Para aquela instituição Certo? Aquela instituição Então Ah mas se tiver Aquele povo Todo ali ainda Trabalhando ali Aí é outra coisa Porque vai ter outras pessoas Para estar tomando conta Eu estou falando em si Da pessoa que está na frente Eu estou aqui Aí peço um carro a vocês Gente Vocês podem me doar um carro Para poder fazer a obra de Deus Eu levar as pessoas Levar comida e tal Pronto Aí eu dou um virote Desvio Quem é que fica o carro Que vocês doaram Então Essa senhora aqui Como o pastor do batom E como muitos Vocês tem que fazer isso Já que vocês Hein Já que vocês Dizem que é para a obra de Deus Porque essa senhora Nátaly Ela excluiu o vídeo Eu não sei por onde anda o vídeo Onde ela fala do sítio Olha aqui É o sítio Onde Deus me revelou Onde é para eu tomar conta De pessoas Tirar pessoas das drogas Para receber muitas outras pessoas Que vão vir Não tem mais isso Essa senhora Dona Nátaly Ela já fez um vídeo Dizendo que Deus Falou para ela Que não é para comprar Mais sítio Eu queria saber Que tipo de Deus é esse Hein Que fala uma coisa Ao servo Revele e depois diz Não meus filhos Peraí Não é mais isso não Que eu desisti Eu voltei atrás Hein Aí ela já disse Que 60 mil Foi um irmão Que doou Que Deus abençoe a vida Do irmão Porque para doar 60 mil reais Olha que eu fiz Uma vaquinha aqui Não adianta dizer Que está com inveja não Que não é inveja não É porque eu não sou burra Hein Eu fiz uma vaquinha aqui Que foi uma luta Para poder eu arrecadar Uma ponta aí Para poder A cadeira da menina E veio um pouquinho a mais Que ela sabe Que eu mandei Entendeu E para a glória de Deus Deu para dar uma pontinha A outro irmão aí Você entendeu Mas uma pessoa Para doar 60 mil reais É o doação Como ela disse Não Eu pensei até em devolver Mas o irmão disse Não que é para a obra de Deus Claro O irmão está certo Se ele doou para a obra Tem que ser para a obra Mas cadê o sítio Cadê o sítio Aí agora Já disse que Deus Falou que é para Esperar um pouco E 20 mil Ela tomou emprestado Na mão de uma pessoa Que Deus abençoe A irmã Que emprestou Glória a Deus Né irmã Que emprestou Mas 80 mil reais Parado Minha irmã Com tanta pessoa Precisando Ser ajudada Com 80 mil Por que você não tirou Pelo menos 5 Ou 10 Desses 80 mil E mandou cá para a Bahia Para ajudar o povo Da enchente Resolver uma moradia Para uma Moradinha para outra Enquanto resolvesse as coisas Hein 80 mil reais Irmã Parado Fazendo o que Numa pandemia dessa O povo passando fome Os hospitais lotados Hein Será que na sua Onde você mora Não tem vizinhança Não tem ninguém Uma pessoa que esteja Cheia de filho Um pai de família Porque isso tudo É obra Minha irmã Esses 80 mil reais Está guardado Fazendo o que Aí alguém pode dizer Não lhe interessa Porque você não doou Interessa assim Interessa Interessa Porque não foi seu É doado Então eu Não doei E não vou doar Mas a gente Está aqui para cobrar A obra de Deus Que Deus colocou Nas suas mãos Para que nós Venhamos orar Também por você Orar Pelas pessoas Que está E agora Ela já fez um vídeo Né senhora Nátaly Falando Que Deus disse Que não é para Comprar mais o sítio Que agora Está querendo pegar Meninas Que estão na Prortituição Ah porque tem Muitas pessoas Que precisam Minha filha Eu não sei se você Conhece aqui em Candês Né Que eu moro perto Bahia Os Isidoro Todo mundo conhece O pastor Isidoro E o pastor Isidoro Ele tem uma Uma fundação Chamada Doutor Jesus E é muito grande Só que para você Ter pessoas Assim Hein Para você tomar conta Você tem que ter psicólogo Você tem que ter psiquiatra Você tem que ter O preparo Que pelo visto Você não tem preparo Para isso Porque não é porque A pessoa é cristã Que prega a sã doutrina É um pastor Que vai abrir Não Agora eu vou tomar conta De pessoas Doentes Agora eu vou tomar conta De drogados De prostituta Minha filha Isso tudo é um preparo Você falou no vídeo Que Deus chamou você Para comprar aquele sítio Que foi revelação de Deus Aquele sítio Agora Deus já disse Que não é para comprar Que é para Ah não Deus disse que não é a hora Por que não é a hora? Para esperar entrar mais fundo Né? Porque quem sabe Seu projeto é algum aí Que você está querendo ver De cem mil De duzentos mil Né? Aí assim Eu vou cobrar sim Vou fazer vídeo aqui Direto Cobrar Cobrar as meninas Que ela disse Que vai pegar na rua Né? As garotas de programa Ai gente Tanta garota de programa Que tem na rua Tantas meninas Que precisam ser ajudadas Que não podem Ficar do jeito que está Então Deus desistiu Disse Agora não é mais drogado Não Agora vai pegar As garotas de programa Para poder ajudar Minha filha Vocês enganam Os incautos Viu? Porque uma pessoa Numa pandemia dessa Numa fome terrível Que o povo está passando Você com oitenta mil reais Guardado Minha filha E você ainda está dizendo Que vai fazer a obra de Deus A obra de Deus Nas tuas mãos Você pode pegar esse dinheiro E fazer algo pela pessoa Eu não estou falando De dar cesta básica não Eu não estou falando Disso não Ao seu redor Deve ter muitas pessoas Necessitadas Precisando De alguma coisa Uma guia Para trabalhar Um irmão Até de igreja Será que não tem? E você retende Esse dinheiro aí Na mão Para quê? Para que você está retendo? Pegue os oitenta mil Que você tem na mão E vai investir Vai investir Em alguma coisa Aí daqui a pouco Sabe o que ela diz? Que Deus falou Que não é mais isso não Exclui o vídeo Porque esse povo É assim da sã doutrina Eles botam o vídeo Daqui a pouco Eles excluem Dizendo que Deus Falou outra coisa Eu vou ficar por aqui Viu gente? É o canal O nome do canal Depois vocês vão lá Assistir as lives Da madrugada Que eu não sei Por que a irmã Nunca mais apareceu Nos vídeos Eu gostaria de saber Gostaria sim Sabe por que gostaria? Vocês não podem Ficar cobrando de mim Sabe por que? Porque eu sou isso aqui Que vocês estão vendo Sou desconcertada Não sou crente Mas de vocês a gente vai cobrar Porque vocês cobram Tanta santidade da pessoa E vocês não estão vivendo isso Tem um vídeo aqui Que ela postou Tem um vídeo aqui Que ela postou Aqui ó Diz que é A virada do ano Né? Só tem Ela cantando Não sei Só tá aqui cantando Um vídeo cantando E a capa do vídeo Uma foto só Não tem mais nada No vídeo Só isso Só tem isso Só tem isso mesmo Aqui ó Deixa eu ver É Só tem isso Aí você vem aqui É só live É live 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 Não tem ela falando Acho que só tem Um ou dois vídeos Ela mostrando o rosto Não sei porquê irmã Ei Nathalie Por que que você Não aparece mais nos vídeos O que que tá acontecendo Ei pelo visto Você é uma mulher Né? Que não usa brinco Não usa maquiagem Não usa nada E prega a sua doutrina E o que que tá acontecendo Que você não aparece mais Aparece pra o público Porque a gente quer lhe ver Quer ver como é que você tá Se você mantém sua aparência Ainda mesmo De seus cabelos Como é que tem que ser Entendeu? Então minha irmã Não pense que aqui Tem caldo não Viu? Não tem não Que esse canal aqui É pra denunciar mesmo Entendeu? Então Vamos pra cena Dos próximos capítulos Pra ver o que é Que você vai fazer Com os 80 mil reais Né? Porque Jesus mandou você Reter os 80 mil Né? Com tanta gente Passando fome Tanta gente desempregada Tanta gente passando Nessa cidade Jesus mandou você Reter os 80 mil E esperar Porque antes Era pra comprar o sítio Agora você já desistiu Do sítio Porque Deus disse Que não é mais Porque Deus falou Que era pra comprar Agora já desfez a conversa Hein? Vamos Pra os próximos vídeos Viu fia? Se quiser falar um vídeo Aí de mim Pode falar Porque a minha Não tá dizendo nada Nem assiste Viu? Tchau Gostou? Se inscreva no canal Ative o sino Pra receber todas as notificações E compartilhe Tchau 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 Obrigado.